Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factor Town no quarto episódio da nossa pequena série aí, nossa humilde série de Factor Town, né, temos aí já um pequeno espaguete já, né, de calhas e, 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 só calhas na verdade, né, não tem muita esteira não, não tem muita esteira não, tá bem tranquilo aqui em termos de esteira. Bom, vamos lá, esse episódio aqui a gente vai focar agora, né, na nossa pesquisa, é, como é que é o nome? Natural, não é isso? Conhecimento natural, pra isso eu preciso fazer a entrega ali do, da ervinha, né, tem que produzir essa erva aí, eu não tenho essa erva aqui no mapa, nesse meu mapa inicial aqui, eu não tenho, com certeza, aqui é pera, né, é pera, com certeza, se eu, é, identificar o mapa em volta aqui, eu vou encontrar a ervinha, mas não tem necessidade não, pra começar a produção aqui, né, a gente pode simplesmente colocar uma fazendola aqui, né, nesse espaço aqui, tá bom? Acho que esse espaço aqui é mais do que o suficiente, vou até colocar um pouco pra cá, que aí eu pego mais área ali, ó. E aqui eu inicio a minha plantação, vamos colocar um terreno aqui de cultivo, já tá perto da água já, então os blocos que estão colados na água, como eu já expliquei em episódios passados, eles já automaticamente recebem ali o buff de, de, de tá regado, né, então pode ver que tá um pouco mais escuro ali, ó, tá vendo? Porque ele já está regado, opa, já está regado, né, mas falta ainda o que? Falta, né, o fertilizante e falta plantar, vamos plantar porque ele já começa a crescer já, vou colocar aqui na parte de agricultura, ervinha, erva. Antigamente no jogo tinha uma mecânica que eu achava que era mais interessante, que era a seguinte, pra você plantar, você precisava ter a semente, era meio que você precisava ter um do item pra poder plantar ele, né, e eles removeram isso do jogo, então você pode plantar só pagando mesmo agora, não tem mais a necessidade. Eu achava aquela mecânica mais interessante, de você ter que ter o, a semente pra poder plantar, então eu não poderia plantar essa erva aqui, enquanto eu não encontrasse ela no mapa, em algum lugar, pra poder pegar ela e ter ela disponível no meu inventário, pra poder fazer uma plantação de fato, né, agora eu posso simplesmente chegar e plantar, simplesmente plantar o que eu preciso. Bom, vamos lá, então tem que sair uma calha daqui, né, 3 de altura, padrão, 3 de altura, puxa a calha pra cá e pra cá, e ela já vai cair direto ali, eu acho interessante talvez, como usa de duas em duas, vou puxar mais uma aqui, ó, 3 de altura, opa, opa, olha o jogo me trolando aí, foi apertar o botão direito pra virar a câmera, ele deletou o que tava ali, aqui, 1, 2, 3, 3, ele não tá deixando, 1, 2, 3, estranho, a impressão que foi 4? Tá, e aí eu venho com esse cara até aqui, e aí no final dele aqui eu só faço a viradinha, é, foi 4 mesmo, né, é, lá, foi 4 de altura, por isso que não apareceu ali o agarrador, tirar isso aqui, vamos lá, vamos fazer direito, 1, 2, 3, por que que ele não tá deixando, aí, agora deixou, vem até aqui, e aqui eu finalizo com uma curvinha, assim, bora sim, esse agarrador aqui vai puxar o que? Por que que ele não pegou ainda pra, ah, tá, entendi, erva, ele não, quando eu coloquei a fazenda não tinha nada em volta pra ela colher, tá, é por isso que tava assim, então vamos colocar aqui uma galera aqui pra trabalhar, pode ser 10, não tem problema, a gente tá com, gente sobrando aí, tá, Então deixar as produções no máximo aí não tem problema nem, pois se precisar a gente realoca eles pra outros lugares, né, já tá crescendo ali, já tá em 55%, isso vai fornecer o que eu preciso aqui, minha entrega de livro tá boa, O único problema aqui é que tá falhando a minha produção de metal, muito provavelmente, por que? Tá lento? Vamos dar uma impulsionada aqui, achava que a Forja era moeda vermelha, mas impulsiona ela com moeda amarela, vamos dar uma impulsionada aqui de mais 5 nela, vamos ver se isso vai regularizar aqui, talvez esses caras aqui eles não vão dar conta, é, dessa produção, muito provável eles não vão dar conta mesmo, já tá falhando já, já tá falhando, Então precisaria de mais gente aqui coletando, ou de fato de uma mina, né, como eu falei no episódio passado, pra iniciar a produção da mina, aqui não tem jeito, agora a gente só tem que esperar crescer aqui, né, mas eu queria de fato trazer pra cá o fertilizante, ele tá muito longe, dá pra passar ele por aqui, se essa casa tivesse um bloco mais pra cá, talvez, talvez, ou se essa casa tivesse em outro lugar, quem sabe, aqui talvez, não, aqui eu também não consigo passar, que eu ia atrapalhar o caminho dele ali, né, aqui ó, banho essa casa pra cá, isso vai me dar o espaço que eu preciso pra poder passar essa calha, vamos lá, calha, 1, 2, 3 de altura, vira, faz a curva aqui, depois vem por aqui, pode ver que ela deu uma baixadinha lá, mas como eu expliquei já, é só apertar o CTRL, que ela volta pra altura normal, e já faz a curva entrando lá, beleza, dá pra passar por baixo por essa rua aqui, tá tudo certo, aqui também tá tudo ok, começou a nascer ali a erva, e ela já, automaticamente, já tá sendo adubada, e já tá indo pra cá pra produção, por que que eu faço essas produções desse jeito aqui, torta, tal, de qualquer maneira, tal, porque, como eu expliquei no episódio passado, quanto antes você começar a produzir o que é necessário pra você evoluir, melhor, tá, esse negócio de ficar, é o famoso, Nick Picking, né, ficar olhando os detalhezinhos ali, tá, deixa eu ver se eu colocar essa esteirinha aqui, e puxar um agarrador aqui, perfeita a minha produção aqui, vai ser exatamente o que eu produzo, é o que eu tô consumindo, não existe isso, tá, mano, não existe, tá, bota o negócio aí pra produzir, e acabou, tá, bom, se você quiser fazer, faz, né, mas não tem necessidade, você vai atrasar seu jogo à toa, né, você vai atrasar sua evolução, seu jogo não, porque se você quiser jogar lento, você tem todo o direito, mas, tipo assim, você precisa evoluir no jogo, né, pra ir pra frente, então não tem jeito, mano, e por falar em evoluir, aqui, precisamos ali, né, de 40 rodas de ferro, e 40, é, é, trilhos de ferro, né, pra fazer esses dois aqui, a gente precisa da produção da maquinaria lá, e também, eu vou usar essa área aqui no meio aqui, porque ela tá vazia, e eu acho que é um bom local aqui pra gente começar esse trabalho aqui, esses caras aqui, eles com certeza, deixa eu ver se eles tão conseguindo fornecer o que é necessário, é, agora tá faltando livro, né, o problema aqui agora tá sendo livro, ó, minha produção de livro ali, tá lenta, porque tá faltando papel, tá sobrando papel? Às vezes sobra, às vezes sobra, então teria que entrar mais papel nessa brincadeira aqui, como é que eu faço isso? O problema é que eu já fiz por cima, né, então o que eu vou fazer? Eu vou remover essa parte superior, que eu coloquei aqui, vamos remover essa parte superior, aqui, e aqui, vamos dar 4 saídas de papel aqui, aqui e aqui, né, ou então, de repente, como é de 4 em 4 que carrega, eu poderia arriscar colocar aqui a carroça, duas carroças, a gente põe duas carroças aqui, e elas vão fazer essa entrega aqui, ó, papel e papel, pra elas poderem, né, andar da maneira mais rápida possível, Eu forneço pra elas um caminho de pedra, elas vão se movimentar rapidinho, e aí, o que mais que eu posso fornecer pra elas aqui? Um sentido, pra elas não ficarem se batendo, tá vendo que elas ficam meio se batendo ali o caminho ali, então eu vou fornecer pra elas agora um caminho único, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ir até aqui nos blocos logísticos, sentido de direção, ó, sentido único, esse aqui, ó, esse branquinho aqui, ó, eu vou falar pra elas que elas são obrigatoriamente, elas têm que descer, tá? Depois que elas descerem, elas obrigatoriamente têm que continuar descendo, depois elas têm que vir pra cá, e eu acho que já deu, ó, lá, tá vendo? Fiz ali, acho que eu nem precisava desses aqui, viu, esses dois aqui, é que se eu, talvez, elas, se eu tirar isso aqui, ó, lá, tá vendo, ó, porque elas não vão obedecer essa entrada aqui, ó, então vamos colocar de volta aqui, é só manter esse aqui no sentido único e já resolve, ó, pronto. O que é estranho é que ela não tá, ela tá entregando no meio, né, ela poderia entregar no bloco ali anterior, assim, ó, aí, ó, aí, pronto, tava fazendo uma entrega meio burra aí, né, acho que se eu tirar isso aqui e tirar esse aqui, eu acho que eu resolvo esse problema de ela tá virando ali, ó, pronto, aí, elas não voltam por aqui, por isso que ela tem que obrigatoriamente vir por esse lado, ó, e elas ficam agora nesse, dando essa voltinha aí, e aparentemente, resolve o meu problema da falta de papel, a não ser que eu tenha que aumentar essa produção, né, que provavelmente vai ser o que eu vou ter que fazer aqui, não, tronco e madeira tá ok, é... velocidade mesmo de produção, ó, tá, eu tenho tronco e madeira o suficiente, então vamos dar um coinbuster aqui e vamos colocar uns dois, uns três aqui, ó, uns três coinbuster aqui, vamos ver como é que ele... Olha a produção de papel braba agora, ó, olha lá, agora sim, hein, acho que agora tá resolvido aí, e aí eu consigo entregar de quatro em quatro aqui, é o suficiente pra produção de livros? Aparentemente sim, poderia até colocar mais uma carroça aqui pra pegar o resquício do anterior, o problema de trocar a carroça por esteira é o mesmo problema de sempre no Factory Town, né, é... Trabalhadores, né, eles consomem população, né, de fato agora no jogo, o... consumir população não é mais tanto um problema assim, antigamente a gente tinha certo problema com isso no jogo, agora parece que não é mais tanto assim não Vamos colocar essa outra carroça aqui e vamos ver se ela consegue entrar no ritmo dessas outras aqui, ó, na entrega do papel, vamos ver Ela tá dando umas voltinhas ali meio estranhas, mas eu acho que vai encaixar, vamos ver, encaixou? Não, ela tá tentando ir lá por trás, ó, tá, vamos colocar sentido único então pra elas respeitarem completamente o sentido único, que é assim e assim Opa, aqui é pra cá, né, aqui é pra cá, aí, vamos ver, tá lento, né? O que é que tá demorando assim, nesse sentido único aqui? Deixa eu remover isso aqui, talvez seja ele que tá dando essa travada aqui Tá, pra três carroças é pouco espaço E aí ela tem que esperar essa daqui entregar pra poder fazer a volta e a entrega tá um pouco lenta, tá estranho, a entrega era um pouco mais rápida É, não gostei disso aqui não Não gostei disso aqui não, minha produção de papel não tá... tá... tá condizente com o que eu preciso, não gostei não, vou remover tudo Remover tudo Remove tudo, 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 tudo Remove tudo e vamos voltar pro esquema anterior Esteira Puxando daqui E entrando aqui Puxando daqui E entrando Aqui Certo? Por que que eu fiz de novo assim? Porque agora eu posso colocar mais uma em cima Tá vendo? Você vai adequando o seu estilo de jogo, não tem problema nenhum errar Né? Ou então não ficar satisfeito da maneira que ficou Olha lá Eu voltei a fazer a mesma entrega que eu tinha antes, mas agora pelo chão Né? Agora a entrega é feita pelo chão Por que que eu fiz isso? Porque agora eu posso fazer a entrega pelo alto, ó Um, dois, três de altura Olha lá É, esse cara aqui não era pra ter ficado nessa altura aqui, né? Eu puxo ele pra cá Com o control E faço a curva aqui Pra entrar aqui E aqui eu faço a mesma coisa Um, dois Três? Não Passou um Ele tá mostrando ali que ele tem Pera aí Um, dois, três Não sei não, hein? Tem alguma coisa errada nessa altura aqui Mesmo assim, valeu Tá entrando o papel por baixo? Hum, peguei a altura errada aqui, ó Não é aqui É, o papel tá passando por baixo sim Mas a altura desse aqui tá me atrapalhando, ó Esse aqui que ficou errado Sem problema, vou corrigir Puxa esse aqui pra cá e pra cá De novo eu coloquei no local errado É aqui, ó Aí, agora sim Coloco um agarrador aqui E eu repito o processo nesse aqui Ficou mais baixo Mas mesmo assim tá passando ali por baixo Ele tá autorizando passar por baixo ali Que é meio estranho Eu achava que ia travar os papéis embaixo Antigamente travava Ok, então se o jogo tá permitindo Põe pra cá E papel, né? Papel aqui E papel aqui, meu amigo Ah, se você der dois cliques no agarrador Ele já abre o filtro direto, ó Não sabia Se der dois cliques no material No bloco de logística Ele abre o painel já do que ele precisa ser configurado Bom, agora a entrada de papel tá Mais agradável, né? Tá saindo de quatro em quatro papel aqui Já já a gente vai começar a fabricar as inteiras de metal Então talvez não tenha tanto problema assim Mas a pegada mesmo é aqui, ó Hum, faltou algodão agora Tem dez trabalhando aqui já, mano Aí você me complica, né, joguinho? Tem dez aqui já, mano Eu tô gastando tudo isso mesmo? Tá faltando pano Será que eu tenho que dar um Coin Buster? Eu nunca pensei que eu ia precisar usar um Coin Buster na fazenda Mas eu acho que eu vou usar, hein? Porque não tá dando conta, não Coin Buster aqui na fazenda Um, dois, três Quatro Eita, bomba a velocidade Cê é louco Cinco Meu Deus do céu, olha a velocidade disso É muito roubado o Coin Buster, mano É muito roubado É muito forte Nossa, mas tá Comendo com farinha o algodão Eu acho que dá pra ser mais rápido ainda Tem que começar a travar aqui a saída Tem que começar a ficar travada aqui a saída Sete Oito Olha lá, começou a dar uma travadinha É isso que eu queria É sinal que tá entupindo a saída Caramba, oito de Coin Buster, mano Dezoito por segundo a produção Muito bom Gostei, curti Já gostei Beleza Já tamo abusando do Coin Buster aí Por que que o desenvolvedor resolveu colocar essa pesquisa específica, o Coin Buster? Porque quem joga Factory Town há muito tempo sabe de um detalhe do jogo No late game, as moedas não servem pra nada Você acumula aí milhões de moedas Milhões, milhões de moedas E não usa pra absolutamente nada Então essa foi uma maneira aí que o desenvolvedor encontrou De você dar uma utilidade pras suas moedas na produção Né, você dá um bust aí na sua produção Vamos ver se agora tá condizente aqui minha produção aqui Papel, ok, tá cheio de papel Papel, tá cheio de pano Ok, livro também, tá saindo bem Tá até faltando espaço pra saída de livro, né Opa, vamos colocar mais uma saída de livro aqui Ah, é porque eu coloquei o impulsor pra cá e quando... Não, não tem problema Então vamos colocar mais uma saída aqui É, por aqui Um, dois de altura Ele vai fazer a mesma coisa que o outro Vira pra cá E aqui sai Eu esqueci de dar dois cliques Tem que começar a acostumar a fazer isso E aqui sai livro também É, tá cheio a produção Deve ter olhado aqui antes, né Tá cheio a minha produção Isso significa que falta o quê? Falta dar um boost aqui, ó Falta impulsionar o laboratório O laboratório que tá devagar agora Então vamos impulsionar o laboratório Porque a gente sabe que agora a gente tá com a produção decente Né, vamos colocar aqui Alguns Coin Buster aqui no laboratório Até ele ficar condizente com a realidade É porque cada um gasta seis, né Pra eu produzir um por segundo de cada aqui Eu preciso de uma produção de doze E ela tá dando oito ponto cinco De produção Nove ponto cinco Dez ponto cinco Onze ponto cinco Aqui eu praticamente produzo um por segundo de cada um agora Então eu acho que tá bom Né, mais que isso agora vem com a felicidade Conforme eu for aumentando a felicidade Vai ficando melhor a situação Vamos ver aqui o que aconteceu aqui Como é que tá a minha saída A saída tá zerada Então eu não preciso me preocupar em pôr mais saídas, ó A produção tá ok A saída tá zerada A entrada de livros tá ok Então a saída de livros agora zerou Perfeito, né E a produção tá rápida ali de vez em quando Produz um Então a gente tem que focar agora mesmo Em levantar o número da nossa O número não, o nível Da nossa base Pra gente melhorar esse multiplicador aí De eficiência, né O nosso multiplicador de De especialidade Né, que atualmente tá em cinquenta por cento A gente mandar ele pro setenta por cento aí Já vai ajudar muito Beleza, tamo produzindo Né, tá ok Ó lá, eles não tão dando conta Sabia que isso ia acontecer Sabia que isso ia acontecer Mano, esses caras aqui Eles não são bons pra fazer esse tipo de serviço aqui, ó Eles não são bons mesmo, tá Mas não se preocupa não Já já a gente vai consertar O mais importante é que eu já tenho ali Bastante pesquisa Vamos lá, vamos dar uma olhada na pesquisa É, esteira de metal Já pesquisa Né, vamos pesquisar tudo Pesca Já pesquisa Também Medicina básica Pode pesquisar Já libera ali pra mim A parte de produção de moedas azuis Tá Isso aqui é pra produzir moedas azul Farmácia Cabana de medicina Tá A farmácia é onde entrega E a cabana é onde produz Tá Então, ok Pode vir também pro pai Poder do vapor Ok Talvez vamos mexer com o poder do vapor no próximo episódio Nesse aqui eu acho difícil Né Vamos pegar firme aí no vapor Pra poder melhorar muito nossas produções Né Linhas férreas Preciso pra poder pesquisar isso aqui Ok Nossa, 800 tomos aqui, ó De ponto de pesquisa E 800 moedas Pra liberar o tomo industrial nível 2 Pesquisemos Vamos lá Feitas as pesquisas O restante agora Depende de Aumentar o meu nível tecnológico Né O restante das pesquisas O que que eu preciso pra produzir o nível 2 Eu não lembro Deixa eu ver aqui O tomo nível 2 Eu preciso de rodas de ferro Eu preciso de tubos de ferro Você tá vendo como vai aumentando A quantidade de itens que precisa E isso vai fazendo com que O seu laboratório Esteja cada vez mais isolado Porque cada vez vai ter que entrar mais material No laboratório Pra ele poder produzir Tá Então Por enquanto a gente não vai produzir o tomo nível 2 Por enquanto a gente vai ficar no nível 1 mesmo A produção agora deu uma baixada aqui Porque esses caras não dão conta O que que a gente precisa? A gente precisa dar Por que que vocês não tão entregando? Oh Meu Eu não acredito que eles Eu entendi o que eles fizeram Entendi perfeitamente Esse cara aqui perdeu a direção E aí ele entrou aqui no meio E encavalou todo mundo aqui Se eu tirar essa E tirar essa O que que vai acontecer? Você perdeu a sua direção Pode ser aqui E você perdeu a sua direção Pode ser aqui Onde essa aqui vai? Olha isso mano Pode entregar lá na ponta Lá também Vamos lá Vamos atrás da mina Antes que acabe esse episódio Pra gente poder resolver esse problema aqui Esse problema aqui é um problema grave Quando se trata de É Desses caras aqui Pegar recurso bruto Eles são No early game Eles são obrigatórios Mas depois Não existe mais Usar esses caras aqui Pra isso Depois mais pra frente no jogo Tem uma Não sei se é uma pesquisa Eu acho que é uma pesquisa Mas tem uma estrutura Que dá um baita boost De velocidade Nos trabalhadores em gerais Trabalhadores no geral Mas mesmo assim Eu acho que não vale a pena Acho que é meio inútil No jogo Essa pesquisa Vamos lá Deixa eu puxar mais um pouquinho De rua pra cá Certo? E vamos iniciar aqui O nosso processo De Maquinaria Edifícios Eu preciso desse cara Aqui pra começar Loja de máquinas Ah não Mentira Preciso da oficina Produzindo tábuas E pra isso Eu preciso produzir prego Que eu já tenho prego Aqui Então eu vou tirar Esses caras daqui Vamos tirar Isso aqui daqui Que tá me atrapalhando E tira isso aqui também Eu podia tirar até aqui também Que aí eu uso Todo esse espaço aqui Né? Vamos lá Então vamos colocar Algumas ruas aqui Pra eu ter acesso Pra as construções Terem acesso A rua Certo? E aqui eu vou precisar Do seguinte Eu preciso de Uma oficina Aqui Uma oficina Talvez É que Putz Faltou um de espaço Se eu colocar ela colada Aqui Caramba Faltou um de espaço Pra eu poder colocar A serraria ali atrás Pra eu poder produzir As tábuas Sacanagem Ok Ok Vai assim mesmo Então eu vou colocar Esse cara aqui A oficina Na oficina O que que eu vou produzir? Eu vou produzir Essa tábua aqui Essa tábua aqui Que é cara Viu? Ô bichinha cara Talvez Seria mais interessante Como eu não posso Como eu não tenho nenhum bônus De produção dela aqui A não ser o bônus Que é a De produção de madeira Que também não é tão importante Porque eu só preciso de uma Eu acho que eu vou fazer Uma produção dessas tábuas Separado Agora eu tô em dúvida O ferro que eu tenho disponível Aqui em volta Aqui É esse ferro ali Que eles estão pegando Na unha ali Tá? Marcelo Como é que eu sei Onde eu vou encontrar Se você quer minério Pedra Ferro É... Cristais Brancos Tal Tipo Tem pelo mapa inteiro Mas a chance De encontrar isso No deserto É muito maior Tá? Então vamos liberar Esse deserto aqui Pra gente ver Se corrobora Com o que eu tô falando Liberei Olha aí Ferro Cristais Cristais Carvão Vamos liberar Esse outro deserto aqui Tome Ferro Carvão Perfeito Perfeito Esse local aqui Carvão Do lado Nossa Perfeito Beleza Vamos lá Eu vou colocar aqui Minha forja Como eu não Hum Só vai faltar madeira A madeira eu posso Produzir lá E aí eu levo Pra lá As placas de ferro O problema é que as placas De ferro não escorrem E encalha E aí vai demorar Porque por enquanto A minha esteira Ela é de ferro Ela é de pano Então ela é um pouco lenta Hum Tô pensando aqui Colocar mais gente aqui Pra pegar ferro É Eu posso parar por enquanto A minha produção de tomos Eu acho que tomo por enquanto Tá bom Acho que os tomos por enquanto Tá bom O que que eu vou fazer Vamos lá É Serraria Preciso dar serraria aqui Eu vou colocar ela aqui Por quê? Porque aí eu tenho um quadradinho ali Pra poder jogar Pra cá pra dentro Aqui o material Tá Então aqui tá travado Então eu coloco uma calha aqui Virando pra cá pra dentro Assim E a madeira Automaticamente cai aqui Já com o bônus Né Placas de madeira Beleza A serraria Automaticamente Eu vou colocar É Uma esteira Né Que ela não trafega As placas não trafegam em Vou colocar uma aqui E virar pra cá E vou colocar Um, dois, três de altura Uma aqui Acho que eu construí um em cima do outro Foi isso que eu fiz ali? Não, né? Não Só vou virar o sentido Disso aqui Pra cá Aí Não tava dando pra colocar em cima ali Pronto Aí Esse cara aqui A receita dele Vai ser Hum É verdade Não valia a pena eu colocar a forja lá Porque eu tenho produção aumentada De placas aqui Então Por enquanto eu vou parar esses dois caras aqui Eu vou desligar os dois Vou desativar os dois Desativa Aí, perfeito Pra gente começar a acumular placas de ferro E esses caras aqui Tá me dando um pouco de raiva Mas eu vou ir atrás da mina aqui O mais rápido possível Tentar fazer isso antes do final desse episódio Então Agora É Um, dois, três de altura Hum Pera aí Essa rua aqui Ela tá conectando com esse Esse cara aqui tá dentro da área de atuação Tá Eu não preciso dessa rua Tiro essa rua aqui Olha lá Continuo com a produção aumentada ali de tábuas Sem problema Por que que eu fiz isso? Porque eu quero passar Um, dois, três E aqui vai ser assim Deixa eu ver É Dois pregos E um De metal Achava que era dois de metal e um de prego Mas perfeito Beleza Então Adicionar Filtro Prego Prego E ferro Não tá selecionada a receita ainda? Placa de metal reforçada Aí, começou a produção Já Cavuca Cinco negro aí pra trabalhar Perfeito Será que isso aqui vai dar conta? Dois pregos por segundo Mais uma tábua por segundo Produção de 5.5 As tábuas estão entrando em grande quantidade Já tem dez tábuas armazenadas Quer dizer, elas não estão armazenadas Como eu já expliquei Como é um item de construção Como essa tábua Essa placa reforçada Ela é um item de construção Então o ideal é que você coloque sim Ela num celeiro Tá? O ideal é que você coloque Ou numa caixa Agora o jogo permite que os itens dentro de caixa Vão parar no armazenamento global Mas a caixa só cabe 20 E tipo 20 Às vezes você não dá nem pra fazer uma construção Você pode fazer várias caixas Mas o espaço que você vai usar pra fazer várias caixas Um celeiro já resolve Então eu vou dar um upgrade nesse celeiro Aqui eu consigo armazenar 400 E é isso que eu vou fazer agora Vou começar a armazenar aqui F3 aqui 1, 2, 3 de altura Acho que duas só tá bom Já é o suficiente já pra começar a armazenar Olha lá, já tô armazenando agora As placas reforçadas Com as placas reforçadas disponíveis Eu posso agora fazer Enfim O edifício lá Que eu posso trabalhar Com o ferro de fato Cadê? Edifícios Esse cara aqui Loja de máquinas Agora eu já posso construir Eu vou colocar ela aqui por enquanto Por quê? Porque primeiro que eu quero ver Como é que tá a parte dela de produção O que eu consigo aqui Dessa parte de produção dela E fora isso Também tem mais um detalhe Pra eu começar a produzir Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar mais um upgrade aqui E eu vou conseguir armazenar 300 Então eu vou colocar nesse celeiro aqui Alguns filtros, tá? Eu quero que entre placas reforçadas Nos dois primeiros Ou só no primeiro 150 placas reforçadas Acho que tá bom Por quê? Porque eu quero Mais uma receita aqui Tem uma receita aqui Que é importante Que é a picareta Que eu posso produzir já direto aqui E eu posso produzir também o machado Que é um item Que é um commodity, né? O machado Mas por enquanto Eu vou precisar da picareta Pra fazer a... Então vamos colocar a picareta também Tá? E aqui, ó A produção tá muito lenta Então Coinbuster Né? A gente já sabe como funciona a brincadeira Põe aí pra trabalhar Pra produzir 1 por segundo aqui Eu preciso de 18 De produção Será que eu tenho moeda vermelha pra isso? Eu tô produzindo 7 pontos Zoom aqui Perfeito Por quê que eu tô fazendo isso? Porque eu vou tirar esse... Esse... Eu vou trocar Esse filtro aqui Eu quero que esse filtro aqui Traga picaretas pra cá E aí no segundo slot aqui Eu vou querer Somente picaretas Nesse segundo slot Se eu não determinar outros É... Filtros Tá? Pras demais aqui Se eu não determinar outros filtros É... Vai encher o primeiro que entrar Tá? Então eu vou colocar É... A placa mesmo Vou deixar 2 slots pra placa Depois a gente faz os outros itens Então vamos colocar mais uma placa aqui Uma placa aqui E... No outro Aqui Eu vou colocar a picareta E aí eu já tenho 23 picaretas E 70 tábuas Isso aí são itens de construção também Vamos ver se eu já posso fazer a mina Aham! 10 picaretas E 10 tábuas Agora esses vagabundos aqui vão... Tchau! 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 Some! Agora vamos pegar ferro igual gente aqui Pera aí Deixa eu tirar... É... Essas calhas todas Se você quiser aumentar a área de tirar Tá? Dá pra usar o botão aqui também Pra tirar tudo O que que acontece aqui? Vocês perceberam que Eu não consigo remover Essas calhas aqui Que elas ficaram suspensas No ar Mesmo que eu aperte o botão X aqui Eu não consigo remover É por causa da altura que eu tô Então... É... Eles ainda não consertaram esse bug Eu não sei por quê Tá? Mas eu acho que se eu selecionar por coluna E fizer isso aqui E deletar Aí sai Tá vendo? Mas por linha não dá Tá? Por linha não tá rolando Vamos ver um local aqui Onde eu posso pôr minha mina Essas árvores aqui Estão com certeza me atrapalhando Vocês já perceberam aqui Então vamos aumentar essa área de Retirar árvores aqui Tira essas árvores aqui Aqui Tira aqui Aqui E aqui Pronto Acho que aqui tá bom Vamos lá Vamos pro progresso Progresso tá chegando Mina Acho que eu pego tudo aqui Hum... Hum... Olha por causa de um ali É... Vai ficar um pra fora ali Mas aqui eu consigo pegar tudo Tá? Não esqueçam Tá? Que se todo lugar Onde tem Recurso Né? De mineração Em cima Se eu apertar a tecla G Aqui E colocar na visão De mineração Tem recurso embaixo Tá? Então Ó Embaixo tem mais Praticamente a mesma coisa Que tem em cima Tem embaixo Né? Só que eu Pra eu conseguir chegar Nesses recursos aqui Mais distantes Eu preciso do Dos túneis De mineração Né? Os mini shafts Então por enquanto Ainda não vai rolar Mas o mais importante É que agora a gente pode Fazer isso aqui Ó Isso aqui É o mais importante Tá? Agora eu posso colocar aqui Dez pessoas Trabalhando nessa mina aqui Ó Agora a brincadeira Começa Tá? Eu vou conseguir fornecer A quantidade que Essa Esse cara aqui Precisa pra trabalhar Provavelmente não Então Por que não Colocar mais uma Sequência de calha Um, dois, três De altura Puxa a calha daqui pra cá Igual eu acabei de fazer Né? Só seguiu A mesma altura Ó Aqui ela desceu Então Aperta o control Pimba Filezinho hein Hum Rapaz Olha que beleza Agora o progresso Tá chegando Tá? Vocês tão vendo que Talvez não seja o suficiente? Vocês perceberam isso? Vamos ver como é que tá Minha produção aqui É realmente Não tá sendo o suficiente Ó Não tá dando conta O que que a gente faz Coinbuster Ainda mais que é de moeda amarela Esse aqui Acho que agora já melhora Né? Minerano Like a boss Tem que tomar cuidado Que minha moeda amarela Começou a baixar Deixa eu ver como é que tá Meu gráfico aqui De moeda amarela Uuuu Rapaz Menos 5 A cada 5 segundos Num gráfico de 30 segundos Eu tenho menos 97 Então tá durando Cada Eu tô Cada por minuto Aí eu tô gastando 200 moeda amarela Tô negativo Eu tenho que produzir mais moeda amarela A vermelha tá de boa Por enquanto Mas a minha ideia Só é travar a entrada De ferro aqui É isso que eu quero É isso aqui que eu quero E aqui tá dando conta? Não, não tá Tá vendo? Tá faltando ferro Prego tá de boa Então vamos colocar Tá vendo? Você vai adequando Sua produção Um, dois, três de altura Puxa pra cá E Pega aqui Dois cliques Vamos ter que acostumar E puxa ferro daqui também Aí, boa Duas entradas de ferro E duas entradas de prego Como é que tá aqui o armazenamento? Perfeito Já posso sair espalhando mina Por todo o mapa agora Né? Que eu tenho uma Né? Posso colocar Dez villager Num lugar só Pegando ao mesmo tempo Tudo em volta Não tem nem comparação Né? Não tem nem como falar Mas eu acho que talvez Se colocar os villager Mais bem posicionado Não, não Não tem comparação Repararam aqui Que não tem comparação, né? E agora sim Eu tô com uma produção aí Decente Né? De minério De ferro É... Pra retirar esse minério Daqui Eu preciso da especialidade De mina, né? Acho que é isso Deixa eu ver aqui Especialidade Mineração É isso mesmo Eu consigo puxar Esse minério Dobrado Esse minério Tem chance Dobrado aí De ser puxado Seria muito interessante Seria muito interessante Fazer outra cidade De mineração A minha chance Já tá em 100% Já na mineração Mas tá bom Deixa pro próximo episódio Próximo episódio A gente entra Nas moedas azuis E eu falei no início Do episódio No vapor Mas eu não sei Talvez Tá? Não vou prometer Que vamos entrar No vapor não Mas no próximo episódio Inicia-se essas produções Aqui Pra aumentar Nosso nível tecnológico A gente se vê lá Valeu Falou